Qual que é o segredo, a fórmula mágica, o bizu secreto pra você ser aprovado no concurso da SpaceX de primeira? Fica ligado nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso, eu vou te dar um bizu muito, 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 muito forte aqui pra você que tá começando a se preparar pro concurso da SpaceX. Vamos lá? Então se você tá aqui, Carol, se liga, já chega destruindo o like e se inscrevendo no canal porque todo santo dia tem bizu, tem dica, a gente fala sobre concurso da SpaceX, sobre concurso militares, preparação intelectual, preparação física, a gente traz trechos das nossas mentorias pra você aqui no canal, as mentorias com os nossos alunos, os alunos que se preparam com Elite 1000 para enfrentar os concursos militares, então aqui no canal tem sempre muita coisa boa. Já destrói o like, já se inscreve e vamos pra o bizu insano, aquele bizu que vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas antes, se eu chegasse aqui pra você e falasse o seguinte, olha só, eu tenho aqui um esquema aqui, tá bom? Se você depositar pra mim 100 reais, eu vou transformar esse dinheiro em um mês em mil e eu vou te devolver mil reais. O que você pensaria sobre isso? Você acharia que isso é o quê? Digita aqui nos comentários, você acharia que eu estaria falando a verdade pra você ou que isso é um golpe? Pois é, meus amigos, quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Quando a gente fala de dinheiro, às vezes é mais fácil a gente identificar alguns golpes, às vezes não, né? Às vezes tem golpe que a gente acha mesmo que é verdade. Porém, tem uma coisa em comum em todos os golpes. Sabe qual que é? Eles clamam, eles apelam para a ganância das pessoas. Você já percebeu que a maioria das pessoas que caem em golpes são pessoas gananciosas? Pessoas que querem obter algum tipo de rendimento, algum tipo de sucesso, né? Com pouco esforço. Pois é, e quando a gente fala de concurso público, quando a gente fala de estudos, de preparação, é a mesma coisa. Se você ficar por aí procurando qual que é o bizu, qual que é o segredo, qual que é a fórmula mágica pra você ser aprovado no SpaceX de primeira e estudando pouco tempo, só é três meses de estudo, cara, eu digo uma coisa, as chances são que ou você vai se decepcionar ou você vai cair nas mãos aí de algum golpista, algum salafrário que vai te vender alguma coisa que não é verdade. Não existe fórmula mágica. Você quer ser aprovado num concurso militar? Você quer ser aprovado num concurso SpaceX de primeira? É possível. Eu fui aprovado num concurso SpaceX de primeira estudando ali aproximadamente um ano. Agora, não é algo fixo, não é algo que alguém pode te vender e te dizer, ó, faz isso aqui que você vai conseguir ser aprovado de primeira. Não. Por tudo isso, por todo esse processo, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter organização, você vai ter que ter um bom método, um bom material e, acima de tudo, você vai ter que ter disposição pra fazer o que é necessário. Então, no Elite Viu, a gente não tá aqui pra vender pra você uma fórmula mágica, pra falar pra você que nós temos aqui a fórmula que vai fazer você ser aprovado de primeira. Não. O que a gente traz pra você é uma preparação completa, tanto pra parte intelectual, quanto pra parte física, pra que você se prepare também pro TAF e também pra que você se prepare para a sua formação, através das nossas mentorias que acontecem todas as semanas. Então, cara, se você tá por aí, se você tá na internet, se você achou que nesse vídeo eu ia dar pra você um segredo, uma fórmula mágica, já tire o seu cavalinho da chuva, porque não existe. E não adianta você ficar procurando, porque ou você vai ser decepcionado, repito, ou você vai cair aí nas mãos de algum golpista. Não acredite em fórmula mágica pra passar em concurso público. Não acredite. Não existe. Todo mundo que passa se sacrificou tendo que passar por um processo. E esse processo tem que ser vivenciado se você quer viver o seu propósito, tá bom? Então, se o seu propósito de vida é ser aprovado na SpaceX, então vem com a gente, porque aqui a gente fala a realidade pra você. Nós temos centenas de vídeos aqui no canal trazendo bizus, trazendo orientações, trazendo informações pra que você consiga a sua aprovação. Mas em nenhum momento a gente fala aqui sobre o bizu mágico, o segredo mágico, a fórmula mágica, algo que vai fazer você mudar de uma hora pra outra e vai ser aprovado com certeza, porque isso não existe, beleza? Coloca logo isso na sua cabeça e leva o seu sonho a sério. Da mesma forma, cara, que não, você não deve acreditar em pessoas que te oferecerem aí fórmulas mágicas pra ganhar dinheiro, eu também te digo, não acredite em fórmulas mágicas pra se preparar pra concurso, porque isso não existe. É dedicação, é disciplina, é realmente você se dedicar, dedicar a sua vida pra ser aprovado, é isso que vai fazer você atingir o seu sucesso, beleza? Espero que o recado tenha sido dado, espero que você tenha entendido e que você, a partir de agora, leve realmente a sério o seu sonho, porque é isso que importa. Um grande abraço, já destrói o like aqui se você não destruiu ainda, paga suas seleções, paga a missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!